Seguinte gente, hoje eu tô aqui pra gente reagir a um vídeo Recentemente eu trouxe um vídeo aí onde eu reagia as jogadas 999QI do Dream né E vocês gostaram demais, aquele vídeo tá indo muito bem Então hoje eu tô aqui pra reagir a mais um vídeo sobre o Dream Porém é o contrário mano, são jogadas 999QI do George Que é um amigo dele que grava sempre com ele aí E basicamente são, no caso o nome do vídeo é Quando o George Destrói o Dream, beleza? Então, isso é bem raro de acontecer, tá escrito aqui no título Então, eu quero pedir pra você deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações E me seguir lá no Instagram que é arroba oluis__santana antes de a gente ir pra lá Então agora, bora aqui reagir a esse vídeo mano e fica até o final que tá muito top aí véi Beleza mano, vamos começar aqui o vídeo então Ó, ele tá falando já pra se inscrever e deixar o like e bora lá mano O Dream tá fazendo uma ponte e beleza, ó lá, ó lá o Dream O Dream fazendo a pontezinha lá, vamos ver o que o George vai fazer mano Eita, vocês viram que o Dream caiu lá mano? Tá, vamos ver aqui o que vai acontecer véi Cara, é muito tenso ver essas partidas, esses modos aqui, esses compilados Porque é muito, muito, cara, eles ficam horas ali e se acaba qualquer coisinha dá errado, acabou né mano Mas é muito legal, vamos ver aqui Ó, tá, o George tá fazendo ali uma crafting table, uma fornalha, beleza Tudo sob controle Ele tá usando as madeirinhas ali do Nether Provavelmente é um vídeo que eles começaram no Nether Bem provável, porque eles só tão com madeira do Nether Tá, o Dream tá vindo pegar o George aparentemente Eu acho, é, pelo que eu entendi isso, beleza Vamos ver o que vai acontecer aqui mano Tá demorando véi, tá demorando E cadê o Dream? Ah, agora vai acontecer, agora vai aparecer o Dream por aí véi Tá, vamos, vamos Ali o Dream, ó, o Dream tá ali na frente Vamos ver o que o George vai fazer mano O George tá correndo atrás Eu acho que é o contrário agora O George correndo atrás Beleza Tá, vamos lá vai Caraca Nossa senhora, não, não Ele não vai morrer né véi Caraca mano, ele vai morrer por fogo Vai George, vai George Mano, que tenso véi Tá, mas vamos ficar assistindo porque tá dizendo que o George vai destruir o Dream Então vamos ver o que vai acontecer véi É, realmente o George tá seguindo o Dream agora Eu tava viajando É o normal, o modo normal Aí ó Vamos ver Eles gritam muito mano É muito bizarro Tá, agora já tá em outra fortaleza ali Beleza, vamos ver o que vai acontecer O George tá matando aí os Blazezinho Bem tranquilamente né Tranquilamente não porque ele tá tomando bastante dano mano E sério, vamos ver aqui o que vai acontecer mano Comenta aí embaixo se vocês gostariam de ver eu Fazendo essas caçadas Esses modos assim Tentando fugir de alguém Tentando me caçar aqui Zerando Minecraft Vamos ver a opinião de vocês aí nos comentários mano Vamos ver, cadê, cadê O que a gente pode esperar aqui véi Hum Tá, tá, tá quase Ele sempre pega fogo antes de matar o Dream Pelo jeito né É isso Isso aí eu acho que é antes da versão 1.16 mano Porque Não tem piglin aí mano Ah não, mas ele não tá no bioma dos piglins É não Mas óbvio que era 1.16 Tá cheio de basalto lá ó Tô viajando, tô viajando Ah, ele vai morrer Não, mentira Ele não morreu Ele não morreu Tá de boa, tá de boa Tá, agora não Eu sei que ele não vai morrer Porque o vídeo é sobre ele destruir o Dream Então tipo É óbvio que Ele conseguiu uma cabeça Caraca Que louco Nossa, quando precisa Ninguém consegue né Agora que o objetivo deles É só matar o outro Consegue cabeça Mano, que da hora Tá Tá bom Mano, é muito tenso véi Ir pro Nether assim Sem armadura e nem nada Mano, na moral véi Eu sempre me preparo um monte Antes de ir pro Nether Ele tá falando que tem muito bicho De qualquer coisa Todo bicho tá cheio aí Tá lotado Nessas partículas aí Mano, acho uma feia Essas partículas do Nether Branca aí Tipo Fica poluindo a visão Agora ele falou que tá lagando Por causa que tem muito mob Mano E olha Esses caras aí tem PC muito Caraca, mano É muito mob véi Que que é isso Nossa senhora Eu só quero ver ele Tá, Dream Cadê, mano? Anda Dá acelerada aqui Ah, ele tá tentando conseguir As blazes Pra fazer o olho do fim Ele disse que eu ouviu O Dream pegando fogo Cadê, cadê? Tá, o Dream tá dizendo Que não tem Um blaze Não tem um escudo E tá tendo que lutar Contra os blazes, mano Então tipo Ele provavelmente tá perto Da fortaleza, véi Cadê, cadê? Vamo lá, véi Atrás Nossa senhora Que gênio O Dream tacou A poção de resistência A fogo Aí o George fugiu Caraca Que gênio, mano Nossa Eu achei que era só o Dream Que era gêniozão Tá, tá, tá Agora eu percebi Vocês comentaram lá no vídeo Que os amigos dele também São muito bons E realmente Então olha O Dream fugiu de três caras Desse nível O Dream é muito bom, mano Na moral, véi Ele fugiu por baixo da lava, mano Com a poção de resistência A fogo do outro amigo dele, véi Que tenso, mano Que tenso, véi Na moral O Dream tá dizendo O Dream tá procurando ele Ele tá fingindo que saiu É impostor Caraca, mano Nossa, véi Que da hora, mano Na moral, véi Ô, é sério Esses caras chocam demais, mano Ele disse que tá ouvindo Ele disse que tá ouvindo O Dream falou que tava ouvindo o George No caso, o George é quem tá Na tela que a gente tá vendo Agora, né, gente Tá, ele tá fazendo As pontes ali e tal Vamos ver O que vai acontecer Ele nada muito devagar Ele falou Realmente Na lava tu nada Qualquer lugar, na verdade Tu nada muito devagar, né, mano Ai, meu Deus Não Virei dublador agora Ô, o George tirou até uma print ali Nossa, mano É muito tenso Eu percebo que esses caras Jogam sem a movimentação da visão Aquela que fica balançando os bracinhos Tá ligado Quando tu corre Geralmente deve ser Porque aquilo atrapalha Provavelmente, né, mano Nossa, ele sumiu Ele vazou Malditos Hoglins Nossa, ele literalmente Despistou o Dream lá Na outra partida, mano Isso aí já é outro clipe O George da floresta Caraca, mano Eu fico sempre me balançando Porque é muito tenso Esses vídeos, mano Ó, o Dream tá até Nossa, senhora Muito bom, velho Mano, muito bom, velho Como é que ele se sentiu? Ele fez o meu... Nossa, mano Se ferrou demais, velho Ele quase morreu logo em seguida Ele quase morreu logo em seguida Ele despista o Dream e quase morre para o Hoglin Caraca, ele destruiu o Dream Literalmente, mano Nossa, os dois erraram a porrada Ah, ele tá tentando usar os Pygman Ele tá tentando usar os Pygman, mano Que da hora, velho Tá, o Dream tá fugindo bastante ali e tal Mano, é muito, muito... Esses gritos dele são muito bizarros, velho Ele podia ter batido ali, né? Já era agora Ai, ele errou Nossa, mano Que tenso agora, velho Muito tenso isso Mano Gente, eu tô quieto porque é muito louco isso aqui, mano É muito tenso, velho Mas só acompanha aí, velho Só assiste que... Nossa, ele jogou comida fora Ele sabe que vai morrer, então Ele tá jogando as comidas fora Ele tá tentando fazer a própria... Tentando fazer o George cair na própria armadilha Ô, louco Dream, não! Ele se jogou na lava pra não dar os itens Pro Dream, pro George Caraca, mano Ele morreu, mas não deu nada pro George, velho Porque daí a próxima vez que ele se encontrar Fica mais fácil pro Dream matar ele Apareceu o anúncio aqui, velho Tá, eles tão tentando conseguir os negócios aqui Nossa senhora, o Dream surgiu do nada, velho Caraca, mano Até travou ele, velho Tá, vamos ver o que vai acontecer aqui, mano Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ele conseguiu! Ai, que da hora Mano, os Piglins salva muito, velho Ele tá muito, mano Mano, que que é isso, velho Eu nem sei, eu nem sei de onde eu vim Ele disse que nem sabe de onde veio agora Oh, oh Caraca, acho que o Dream não tá vendo o George O George vai chegar por trás e vai dar ali só uma Vamos ver, vamos ver, velho Acompanha, acompanha nos comerciais Nossa, acabou Acabou, acabou Ah, ele podia ter matado ali, eu acho, mano Acho que ele deu mole Que susto Ele tá torcendo pros Blazes atacar o Dream, mano Mas ele não precisa dos itens Eu acho que ele precisa dos itens, velho Vamos, 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 vamos Nossa, velho Eu até esqueci de pedir de novo pra vocês deixar like Deixa like aí, gente Tá, muito bom isso aqui, velho E se inscreve aí no canal também E me segue no Instagram, hein, velho Tá quase acabando aqui o videozinho Vamos ver como é que vai ser Vamos ver agora como que o George vai se safar dessa, mano Meu Deus, velho Nossa, velho Oh, George Tá, ele fugiu, ele fugiu Tá usando madeira porque ele tem uma picareta E isso é mais fácil de quebrar E acho que é isso, né Tá aparecendo a tela final aqui E o George vai conseguir escapar, mano Simplesmente É, velho George despistou totalmente o Dream, mano Que gênio, velho Na moral, mano Infelizmente o vídeo acabou por aqui, né E o nosso vídeo também vai acabar Se você gostou, deixa o like aí Se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Beleza, então é isso Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau Tchau